Gente, cadê os recebidos? Calma Isabela, já tá tudo pronto. Dá uma olhada. O primeiro livro de hoje vai te transportar para a década de 90. Em O Beco do Rato, de Lai Ramalho, você vai acompanhar a história de Thales Marcelos, um rapaz que fugiu de casa por ter cometido assassinato. Perdido pelas ruas de Petrópolis, ele conhece Guilherme Bragança, um jovem com HIV, por quem se apaixona. Juntos, eles precisam encontrar forças para superar as adversidades. Com personagens profundos, O Beco do Rato, ele resgata a essência dos anos 90 e ele traz um enredo de 1991 até os dias atuais. Questões familiares, realidades brutais e dúvidas existenciais são só alguns dos ingredientes de 13 mortes para uma vida, de Nehemias Bandeira e Carlos Honk. O livro começa contando a história de Claudete, uma mulher que trabalha na limpeza de casas que ficaram vazias depois da morte de seus residentes. Em uma dessas casas, ela encontra o diário de uma senhora que falecera recentemente. A partir daí, começa uma jornada visceral. Claudete passa a ler os diários e sua vida muda para sempre. O último livro de hoje traz a história de um personagem da vida real, o Nelsinho, também conhecido como Piraju. Em Histórias Vividas e Quase Morridas de um Casca Grossa, de Patrícia Camargo Pfeiffer, conhecemos algumas aventuras desse homem carismático, que passa pelas mais diversas e ilusitadas situações, sempre com bravura e humor. O livro ainda acompanha um álbum de fotos da família do Nelsinho e da autora. Não tem como não se emocionar e se divertir. Todos os livros que foram mostrados hoje estão na nossa loja virtual. É só você entrar. geostrieditora.com.br Utilizando o cupom 2020, você ganha 20% de desconto em qualquer obra. Ah, e tem mais. Estamos com opções de frete grátis. É só você entrar no site e dar uma conferida. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho